Olá gente, nos 50 segundos da semana, eu comecei a semana ainda na Universidade Rural do Rio de Janeiro, um debate sobre direitos humanos e democracia, mais de 700 pessoas no auditório, um debate excelente, muito bem recebido, perguntas ótimas, obrigado Rural pela acolhida. A gente já está apresentando essa semana também um projeto de lei, que vai ser todo dia 20 de junho, o Dia Estadual do Combate e do Enfrentamento ao Encarceramento da População Negra. A data é pela data da prisão do Rafael Braga, que a gente nunca se conforma. Também fizemos uma atividade importante essa semana com a juventude do hip-hop, foi lá no terreirão do recreio, porque a gente tem também um projeto de lei aqui que visa desburocratizar as rodas de hip-hop. Foi excelente, espero que o projeto seja aprovado. E amanhã estarei na Maré, para fazer um debate no Museu da Maré, às 9h30 da manhã. Até lá.